Os torcedores dos times paulistas vão ter que seguir à risca o Estatuto do Torcedor criado no ano passado. As torcidas organizadas dos clubes de futebol de São Paulo assinaram um acordo com o Ministério do Esporte e com o Ministério Público do Estado. A ideia é buscar mais segurança nos estádios e quem arrumar confusão pode até ser banido dos jogos. O acordo foi assinado na sexta-feira por 45 torcidas organizadas de clubes de futebol da capital e do interior paulista. A iniciativa formaliza as torcidas que passam a atuar como associações. Todos os participantes devem ser cadastrados no prazo de 120 dias, como prevê o Estatuto do Torcedor. Vai ser identificação facial e digital, de modo que o monitoramento vai nos permitir que a gente identifique o mau torcedor e responsabilize esse mau torcedor, tanto criminalmente como civilmente. O Ministério do Esporte vai ajudar na identificação dos torcedores, que vão ter que fazer um pré-cadastro pela internet, no site do programa Torcida Legal. Depois, será feita a coleta dos dados físicos de cada um. O pacto busca a paz nos estádios e faz parte dos preparativos para a Copa do Mundo de 2014. Nós queremos ter as torcidas organizadas como parceiras para criar um ambiente mais amistoso, seguro e confortável nos estádios do Brasil. O cadastramento dos torcedores organizados já começou em Curitiba. Em breve, vai chegar ao Rio de Janeiro, onde o acordo foi assinado com as torcidas dos quatro maiores times de futebol do Estado. A expectativa do governo é que, com o acordo firmado, as torcidas se comprometam a manter a tranquilidade nos estádios.